A paisagem é espetacular em qualquer estação do ano. O padrão de vida é um dos melhores do país e o respeito ao indivíduo também. No século XVIII foi o primeiro estado americano a proibir a escravidão. E no fim do século XX foi um dos primeiros a reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Vermont é um estado privilegiado entre os 50 que compõem a nação americana. Só que nas paradas cívicas um dos grupos mais populares é o que propõe mudar tudo isso. É o grupo da secessão. Eles querem abandonar os Estados Unidos e estão ganhando apoio. Hoje um entre cada oito habitantes do estado concorda com a ideia. Vermont já foi uma república 230 anos atrás. Mas depois de 14 anos como nação independente, a população decidiu fazer de Vermont um dos Estados Unidos da América. Que eventualmente se tornaram a maior potência do planeta. E exatamente por causa disso, o desejo de secessão está crescendo agora. A bandeira da utópica nova república de Vermont usa o verde como fundo. Nós queremos dar um exemplo. Sair do país para ver se o país melhora, diz esse integrante do grupo. Thomas Naylor é um dos líderes do movimento. O separatismo existe, segundo ele, porque os Estados Unidos deixaram de ser uma república democrática. O país se corrompeu. Está dominado pelas grandes corporações, ele diz. E a política externa é a da força. Não importa quem seja o presidente, Reagan, George Bush pai, Clinton ou o atual George Bush, quando a popularidade cai, eles bombardeiam algum país. E isso vai continuar. Três anos atrás, os separatistas em Vermont cabiam dentro de um táxi. Segundo uma pesquisa recente, agora eles são mais de 60 mil. Panfletos são distribuídos em reuniões como essa, que acontecem quase todos os fins de semana. Mas apesar de os simpatizantes aumentarem, as chances de sucesso são praticamente nulas. Russell Wheeler, especialista em direito constitucional na Brookings Institution, em Washington, diz que para sair do país, Vermont teria que mudar a Constituição americana ou ganhar uma guerra contra os Estados Unidos. Nenhuma dessas duas opções é real, ele argumenta. Apesar de não proibir a secessão de um Estado, a Constituição americana defende uma união indestrutível da nação. Entre os habitantes de Vermont, as opiniões são divididas. Esse senhor, fantasiado para a parada cívica, acha que o Estado viveria muito melhor se fosse independente. Para o estudante, a ideia da secessão é válida, mas ele não acredita que o governo em Washington o deixe acontecer. Andrea Farley, brasileira que mora aqui há cinco anos, quer que os filhos dela cresçam na República Independente de Vermont. Porque a gente quer que o nosso voto seja contado e não seja roubado, como aconteceu com a eleição. Apesar da probabilidade mínima de sucesso, o entusiasmo continua nas reuniões separatistas. Nós queremos destruir pacificamente o atual Império Americano, diz Rob Williams, e criar uma civilização melhor no século XXI. Isso é realmente o que nós queremos.